Segundo a atual administração do município de Rolim de Moura, mais de 5 milhões de reais foram economizados nesse mandato. Estamos aqui com o prefeito Luizão, que vai dar um esclarecimento, uma prestação de contas do que é que está sendo feito com esse dinheiro que sobrou das movimentações desse mandato. Olha, são mais de 5 milhões de reais de economia só nas compras da saúde. Você tem um valor X para comprar determinado produto ou equipamento, você economiza, o dinheiro sobra na conta e a prefeitura aplica esse recurso. E agora estamos, então, fazendo compras de equipamentos que precisamos nas nossas unidades para atender melhor a população, para que o servidor tenha equipamento de boa qualidade na mão e também com economia de energia. Você ter uma geladeira funcionando ali há mais de 10 anos numa unidade de saúde, com a porta quebrada, com alguma coisa vazando o frio, você consome mais energia e cuida menos de um produto que precisa de refrigeração ali, de uma vacina, por exemplo. Então, chegou agora 20 geladeiras, por exemplo, aqui para as unidades nossas de saúde aqui. Vamos distribuir, vamos cuidar bem dos nossos medicamentos, das nossas vacinas, enfim. Mas está chegando geladeiras, computadores, cadeiras de roda, equipamentos de todo tipo, impressoras para que a gente imprima documentos nas unidades de saúde nossa também. Então, é muita economia, muitos produtos chegando. Eu estou fazendo uma vistoria aqui geral, porque conforme entram os produtos do nosso almoxarifado, temos que distribuir rapidamente, porque 5 milhões de reais é muito produto, muita mercadoria que vai chegar. E temos que distribuir rapidamente, porque senão o nosso almoxarifado não vai comportar. E para você ter uma outra ideia, só da educação tem mais de um milhão de reais para chegar nos próximos dias. Pode acompanhar o portal da transparência do município de Rolim de Moura. Nós estamos aqui com praticamente a nota máxima em termos de transparência no nosso município. Nós saímos lá de 50%, hoje estamos aí com bem mais de 90% de transparência no nosso portal. Tudo que entra, toda a movimentação financeira que é feita aqui em Rolim de Moura, toda a compra de produtos, de equipamentos, tudo é lançado no portal. Então, você acompanha o portal da transparência do nosso município, você vai ver onde está sendo investido o seu dinheiro. Recurso que entra nos cofres públicos aqui, tratado com zelo, tratado com seriedade. Obrigado.